Que Cristo tem proposto para as nossas vidas, porque nós fomos conquistados por Cristo. É isso o que Paulo fala lá em Filipenses, no versículo 12 ele diz assim, Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas que eu sigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado. Você foi alcançado por Cristo, e aqui a ideia que Paulo traz é a sua conversão no caminho de Damasco, é que não é justamente para isso, ele foi alcançado para avançar, para prosseguir para o alvo que Deus tinha proposto para a vida dele. Por isso, não é sábio, nem seguro, descansarmos agora. Agora não é um momento de descanso, nem de contemplação do que fizemos, que os irmãos fizeram ao longo desses 11 anos. Não, agora é o tempo de avançar. Pois como diz Paulo, vocês não sabem que todos os que correm no estágio, Apenas um ganho o prêmio, corram de tal modo que alcance o prêmio. Ali na Praia Grande, eu conheci uma senhora, minha mãe Onísse, e aquela mulher era uma mulher de oração, ela não tinha nada. O marido havia largado, e ela vivia sozinha com sua filha, e aquela irmã, ao contrário, ela tinha cabos nos joelhos, colorada, magrinha, com uma saúde totalmente limitada. E ela enviou a sua filha para o Peniel, ali em Minas Gerais, para então se preparar para o Ministério Missionais. E aquela irmã, quando você chegava diante dela para fazer alguma reclamação, ou falar alguma coisa, ela falava assim, vamos orar. A queda irmã, a carreira dela, o alvo que ela tinha de uma vida de oração, já se passou, hoje ela está na eternidade, mas vocês ainda não estão. Por isso, povo, avance, prossigo. Não sejam tomados pelo mesmo sentimento que os discípulos de Jesus tiveram quando Cristo enviou aqueles setenta homens, dois a dois, para irem e proclamarem o reino de Deus. Vieram todos alegres. Abra lá sua Bíblia, em Lucas 10. 10, de 17 a 21. Os setenta, os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Que maravilha, hein? A gente vê tanta gente aí expulsando o demônio. E olha o que Jesus falou. Ele respondeu, Eu vi Satanás caindo para o céu e me relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, resultando no Espírito Santo, disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste-te estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Aqueles homens vieram todos alegres, achando maravilha, vieram maravilhados por acharem o máximo expulsar o demônio, fazer curas. E Jesus falou, pode parar, para com isso, vocês estão alegres por isso? Vocês estão alegres porque estão morando? Pode parar. Vocês têm que estar alegres porque o seu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, que Deus nos abençoe, e que Deus nos abençoe, a continuar, não somente este grupo, mas todo crente desta igreja, a ter uma vida de oração. Quanto tempo você gasta orando a Deus? Quanto tempo você gasta investindo na sua vida diante do Senhor? Como você começa a sua vida? Eu vejo que as pessoas programam a sua vida da seguinte forma, acordam, mal tomam café, porque senão não dá para dormir um pouquinho mais. Se arrumam rapidinho, ou vão para a escola, ou vão trabalhar. E Deus ficou lá em segundo plano. Cadê a vida da oração? Se você quiser ser abençoado por Deus, isso vai ser fruto de uma vida de devoção a Deus. Não é o fato de Deus trazer respostas às suas orações que significa que você é abençoado por Deus. A sua bênção é o fato de que você está salvo pelo poder de Cristo Jesus. Mas esta vida, você tem que rumar sobre ela. Por isso que o autor do Novo Testamento diz, desenvolvam a vossa salvação. Que Deus os abençoe. Amém.